Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo dessa queridíssima playlist de Zambi Ensina e eu já vou falar de antemão pra vocês, deixe o apoio aqui no YouTube, o maior apoio é o like, o compartilhamento e se você deixar um comentário, melhor ainda, eu já vou deixar aquele coração pra vocês vocês estão conseguindo perceber que nós estamos no vídeo número 9, uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não a gente tá soltando um vídeo aqui nessa queridíssima playlist de Zambi Ensina e vocês estão conseguindo perceber que no final dessa playlist, que eu ainda não sei quantas aulas serão mas serão do zero a ir andar na rua, fazer um rolê de urbano aqui, todas as informações, todos os vídeos e você percebe que tá sendo degrau por degrau o vídeo, tá? Lembrando galera, que você não tem que seguir a risca, mesmo que eu esteja fazendo degrau a degrau essas informações, você não tem que seguir a risca, tipo assim, ó puxa, eu preciso aprender a aula 1, 2, 3 e 4 pra aprender a aula 5 não, você vai aprender muito bem como andar de costas, como frear vai variar das aulas, tá? eu realmente só estou colocando as informações planejadinha, degrau a degrau por exemplo, o vídeo de hoje é aprender a transição de frente pra costas e de costas pra frente por quê? porque na próxima aula, na aula número 10, vai ser como andar de costas avançado, tá? então, às vezes você pode estar parado e saber andar de costas avançado mas ainda não fazer muito bem as transição, então não se apegue a cronologia dos vídeos aqui na playlist, tá? é só que as informações estão bem organizadas, tá? então, sem mais delongas, no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer a transição de frente pra costas e de costas pra de frente lembrando que a cada vídeo aqui na playlist, os vídeos tem sido muito mais uma troca de ideias um bate-papo, não é aquela didática de passo 1, passo 2, passo 3, por quê? porque vocês já estão evoluindo demais vocês já sabem, a marchinha já voltou a fazer a patinação fluida o freio em cunha vocês estão num nível que tem que ser esse bate-papo, tá? então vamos lá, vamos sem mais delongas porque vamos pra informação principal que é fazer a transição muitas pessoas, elas começam aqui até na patinação fluida e vai virar de costas às vezes faz um meia lua às vezes dá aquela freada batendo os pés que eu ensinei e vira tem várias maneiras pra você virar de costas mas eu vou estar aqui tentando falar pra vocês uma maneira legal duas maneiras legais aliás, né? duas maneiras legais mas com o tempo eu vou ensinar as mais avançadas até chegar na introdução de vez ao urbano então vamos lá, uma maneira básica e muito legal pra que se você tá patinando aqui fluido e aí você vai virar de costas essa é uma maneira muito legal e já é uma maneira avançada o que que acontece? você pode primeiro treinar ele devagar e o que que acontece realmente é que eu tô aqui eu tô olhando pro ponto que eu quero virar de costas cara, uma coisa que você não pode perder é a visão pra onde você tá indo é horrível quando você tá de frente e vira de costas e perde a visão de onde você tá indo então abre os braços cara, isso é básico aqui no Zambi Ensina braços pra frente do corpo braços rege o teu corpo movimentos circulares os braços são importantíssimos braços e aí olhando pra frente não perder a visão no patins você vai ficar com o pé com as pontas da roda então você vai ficar com as pontas da roda você vai girar o teu quadril eu não vou deixar de olhar ó eu só usei as rodas da ponta tá e aí de costas pra frente ainda tô olhando pra onde eu vou ir você vai levantar um pouco as rodas de trás sacou? você vai ter que mudar o peso do teu corpo pra de frente eu tô aqui ó gente uma das maiores dicas pra você fazer essa transição é não perder a visão de onde você tá indo eu vou pra lá de costas as rodas agora ponta e vou voltar pra costas as rodas de trás treina isso em baixíssima velocidade porque apesar de eu tá fazendo aqui e como eu patino há muitos anos e ensinando parece muito fácil mas ele não é tão fácil no sentido do teu cérebro raciocinar levantar o peso com as rodas da frente e depois com as rodas de trás pratica isso bastante tá bastante mesmo e lembrando se você realmente usar os teus braços sempre o movimento vai ficar mais intuitivo usa seus braços ó usa ele volta tá essa é uma transição muito legal vou fazer na velocidade pra vocês verem ó pra vocês verem que é só levantar ó ó aqui um fake soul slide mais lá na frente eu vou ensinar vocês então essa realmente é a primeira transição tá a segunda lembrando que esse vídeo de transição de frente pra costas é nível básico tá a gente tá na aula número nove lá pela vinte e pouca vai ter alguma aula com um nível mais avançado tá e a segunda maneira é simplesmente pulando pulando volto a dizer novamente muita gente tem uma base ó por exemplo eu tenho essa base eu giro pra esse lado daqui ó só que eu olho de costas pra esse lado então nessa virada não se preocupa se você tá fazendo de base ou de switch o que que é de base ou de switch por exemplo eu escrevo com a mão direita essa é minha base se eu escrevo com a mão esquerda é meu switch então tipo assim ó como eu olho de costas assim você tem que ir pelo de costas ó como eu ando de costas assim olhando pra esse lado se eu girar o meu giro base olha só se eu girar meu giro base olha o que eu vou ter que fazer ó ó depois voltar pra minha parada voltar pra minha base não entendeu o que que você tem que fazer qual que é o ideal o ideal o ideal é você mesmo que seja de switch fazer o giro de switch entendeu porque é um pulinho de nada saca ele é um pulinho de nada você fez com as rodas com a ponta da roda você vai ver que com o pulo é mais fácil ele é mais fácil então visão tá olha como eu vou girar de switch visão eu tô aqui e aí vou só virar o corpo vou só pular e virar o corpo aí você fala puxa cara como é que eu vou girar de switch e não vou perder a visão é isso vai ter que praticar devagar ó pode até ficar olhando pro teu pé pros primeiros movimentos devagar tá aqui abre bem os braços gira o corpo aí começa a voltar gente lembra que vocês veem a aula aqui oito nove minutos de bate-papo aí pensa assim ó poxa o cara fez mó fácil como é que eu não vou aprender no primeiro rolê gente vocês podem demorar três quatro meses pra dominar isso com maestria mas o mais importante é vocês praticarem tem gente que vai aprender uma semana tem gente que vai aprender um mês tem gente que vai demorar um ano não se apeguem curtam o processo não tem atalho tá e aí nesse segundo é o pulo porém uma coisa que você tem que entender do pulo é que o do usar as rodinhas quando você vira o pé já sai do fake perfeito olha a tesoura ó fake com tesoura perfeito já do pulo não do pulo você tem que raciocinar isso porque como você tá aqui e você vai pular você no ar pra voltar você já vai ter que fazer tesoura porque senão você vai fazer assim ó vai pular e vai cair com os pés juntos vai perder o controle não lembra que é postura de voltar pouquinho de tesoura e braços bem abertos então eu tô aqui ó ó tesoura braços bem abertos e de frente a mesma coisa postura postura entendeu é isso galera foi mais um bate-papo com vocês é é um movimento se você praticar um pouquinho você vai ver que é bem simples e eu não poderia fazer o vídeo que será o vídeo número 10 de patinar de costas avançado se eu não explicasse pra vocês esse aqui mas não se apegue você pode tá começando a andar de costas assim ó você pode já tá andando de costas avançado com a aula número 10 que virá ou né porque você já sabe porque nesse caso eu tô prevendo o futuro é e não saber tão fluido virar de costas não se apegue a cronologia dos vídeos fechou galera é isso no próximo vídeo que é não a próxima quinta outra porque é uma quinta-feira sim uma quinta-feira não eu encontro vocês aqui nessa queridíssima playlist de Zambi Ensina e pratiquem bastante essa transição que ela é muito legal tá ela é muito legal mesmo e te dá base pra tudo pra virar de costas patinar 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 virar de costas e descer uma ladeira tudo isso vai ser muito importante mesmo pra você na patinação é nóis tamo junto eu aguardo vocês daqui duas semanas não essa quinta a outra quinta aqui no Zambi Ensina